E aí, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Que quero agradecer, né? Você que tá chegando, que já chegou, que vai chegar, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Gente, hoje eu estou vindo aqui com esse videozinho rapidinho, que eu estou montando essas tampas de vaso, né? Que eu faço o tapete, né? E depois eu monto a tampa dos vasos, tá? Porque esses jogos aqui já estão vendidos pra homem e glória do Senhor Jesus, tá? Se você quer esses joguinhos de banheiro, né? É só chamar no WhatsApp, tá bom? Que a WS vai atender vocês e vocês façam lá o pedido pra ela, tá bom? Gente, lembrando que o joguinho de banheiro tá na promoção de R$39,90, né? É... no dinheiro, tá bom? E se for no cartão, R$45,00, tá? Mas o que eu vou falar aqui pra vocês hoje, gente? Eu tô, né, com alguns, né... Alguns produtos meus, gente, que eu já comprei na Shopee, né? Que eu gostei. Então, eu tô disponibilizando, né? Nesse link que eu vou deixar aqui, tá, gente? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. E vou deixar também no primeiro comentário fixado um linkzinho, né, azul, tá? Você clica nesse link, gente, você vai direto pra Shopee. Lá tem alguns links que eu já comprei, né? Que eu gostei e tá lá disponível se você quiser comprar, tá, gente? TNT, gramatura 150 na cor preta, né? Com um precinho super bacana, gente. 20 metros de TNT por um preço supimpa, né? Pano de prato, né? Gente, até outros tipos de base lá também tem, né? E tem também, gente, lá tem tirela, né? Você vai encontrar tudo nesse linkzinho que eu vou deixar aqui, tá? E tem também, gente, malha cortada, tá bom? Lá tem até uma malha que eu coloquei lá cortada de R$19,90 o quilo. Gente, eu comprei pra fazer um teste, mas não chegou ainda não, tá? Tá a caminho, tá? O vendedor foi super rápido. Eu comprei no sábado, né? Essa malha cortada, né? Comprei um quilo do amarelo e um quilo do preto, né? Pra eu fazer um teste. Cortado no 2,5, né? Eu comprei no sábado. Quando foi na segunda-feira, o vendedor já postou essa malha pra mim. Tô esperando ela chegar, tá bom? Pra mim ver se ela é boa mesmo. Vou trazer aqui pra vocês verem, tá bom? Eu paguei, gente, R$19,90. Sabe que isso varia, né? E tem também lá malha cortada, eu acho que é da Casa d'Alba. É na Shopping, tá? Então, se você quer dar uma olhadinha lá nos produtos que tem lá. Pratos, profuseiras, né? Tem aquele guia, né? Aquele calcador, né? Com franze e costura ao mesmo tempo, tá bom? Então, se você, né, quer comprar, gente, principalmente o TNT, tá, gente? Lá tem a cola também, segura tapete, tá? De 5 litros, de 1 litro, né? Lá também tem a cola segura tapete, né? Uma coisa que você já pode comprar o seu TNT e também já comprar a sua cola segura tapete, tá? Olha, fiz essa tampa de vaso aqui, né? Agora, deixa eu montar essa outra aqui. Esse verde limão, né? Cadê a borola dele? O negócio é eu achar a penada dele agora, tá, gente? Pra não ser um pouco de coelho que tá aqui. São limão florescente, tá, gente? Olha, então, eu já tenho um vídeo aqui, tá? O meu propósito aqui hoje é só pra falar pra vocês desses produtos que tá, né? Que eu selecionei, né? Que eu já usei, tá? Pra trazer tudo aqui em um link só pra vocês, se vocês tiverem interesse de adquirir. Principalmente o TNT Gramatura 150, tá, gente? Que é uma maravilha, tá? E os 20 metros tá saindo baratinho. 20 metros, 25 metros, 1 metro, vai do seu critério, tá? Minha tampa de vaso, gente, eu gosto de medir, pra ela não ficar torta, né? Então, eu meço de um lado, eu coloco 25, né? E do outro lado também eu vou lá e coloco 25. Pra não ficar tchorto, tá? Porque se não fica tchorto, fica feio. Eu costuro essa beiradinha aqui, né? Aonde eu risquei. Só dou uma pregueada aqui, tá? Pra não soltar. E venho do outro lado aqui. Tá aí? Tá riscado aqui e tá riscado aqui também. Pra ele não ficar torto e nem sair fora. Por isso que eu faço essa medida, tá bom? Então, gente, o meu intuito desse vídeo aqui hoje, que eu trouxe pra vocês, é justamente pra trazer esses produtos lá na Shopee, né? Se você compra, gente, com o preço bem mais em conta, só tem que ter paciência pra esperar chegar, tá, gente? Mas, pelo preço, vale a pena esperar, tá? Então, quando a minha malha chegar, tá? Que eu comprei lá, eu venho aqui mostrar pra vocês. Se vale a pena, se não vale, se é bom, se não é. Paguei R$19,90 no quilo, tá? E paguei só R$3,25 de frente. Aqui eu tinha um cupom de frente grátis, tá? Mas, se você quer dar uma olhadinha lá nos outros produtos, né? O TNT, né? O pão de prato, né? A cola, né? O antiderrapante segura o tapete, tá bom? Tem tudo nesse linkzinho que tá aqui no primeiro comentário fixado. Ou na descrição, tá bom? Fica ao seu critério. Você escolher lá o que você quer, tá? Pra quem gosta de trabalhar com TNT, tá? Eu tô com o TNT meu cabona aqui, gente. E quando acabar, eu vou comprar pela Shopee, porque tá mais barato do que nos outros lugares tudo, né? Por exemplo, você compra hoje 25 metros, né? Semana que vem você vai lá e compra mais 25 metros, né? E vai juntando assim, né? Olha, como é que é rapidinho que eu faço minha capa de... Que eu monto a minha capa de vaso, tá? Ó, já estou montando para mandar pra cliente. Tá vendo? Então, gente, olha. Fica aqui, tá? O meu link, tá? O link pra você ir lá comprar o TNT, a cola, a base, né? O pano de prato. Lá tem tudo um pouquinho, tá, gente? Lá tem... Cada um tem sua acessão. Lá tem sua acessão de máquinas, né? Que é acessórios pra máquina. Tem até aparelho frufru lá, tá, gente? Que eu selecionei, tá? De vendedor confiável, tá bom? Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha nesse link aqui. Que tá no primeiro comentário fixado ou na descrição, tá? E vê se tem alguma coisa lá que te interessa. E boa compra! Beijo, gente. Com Deus. Tchau!